E eu que tava na prova da... Vou até brincar. Tava na prova da Americana... Da Americanas. Não foi a prova. Foi um dia que foi a... Como que ela chama? Que ela já fez vários filmes de... Ela foi esse ano também, agora. A Ingrid Guimarães. Ela foi. E tinha uns doces lá. Mano, meu amor. Chepão. Eu falei, o quê? Vou encher o bucho. Doce, 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 doce. Falei, vou comer tudo que tiver. Mano, eu comi pra caramba. Começou... Manutenção interna. Falei, fodeu. Abre esse quarto do... Abre o quarto do líder aí. Eu não tinha pulsão, mas falei, que se dane, perco mil. Mas eu não vou cagar nas calças em rede nacional, né? E aí? Não, o quê? Comecei a... Comecei a dar... Pô, dá bururu, né? A gente tá... Comecei... Comecei aqui. Comecei aqui. Tá quase me jogando... Tá quase me jogando no chão, tá ligado? Acharam a posição. Aí eu virei, produção, na moral, vocês querem que eu faça isso? Vou fazer aí no ao vivo. Aí não vinha. Eu falei, eu vou cagar no chão. Fica falando aqui no... Você falava no microfone. Lógico, desesperado. Não vou pagar esse mico. Aí... Aí, no início do ano, abriu, mano. Eu saí correndo, entrei... Entrei com óculos até. Não podia. Entrei, sentei, tô com óculos. Eu abro a porta e falo... Não pode entrar com nenhum acessório da festa. Falei, desculpa, mas eu vou terminar. Essa eu nunca tinha contado pra ninguém. Caraca, velho. É uma da hora. Que maravilhosa essa história, cara. E tem uma câmera e a pessoa fica vendo tudo? É, fica uma GoProzinha ali atrás. De boa. Olha, essa semana, a gente... Quem vem aqui, então, Marcinho, né? Vai ter que contar alguma história de cocô. Porque ontem a Ariana contou a história da... Da... Da viagem. Do evento lá, do festival de comédia, que todo mundo se cagou no avião. Hoje o pior me conta do BBB, o Marcinho Eiras. Você que assiste a gente toda vez, prepara uma história de cocô. Eu só digo uma coisa. Já vem com o seu cocô preparado. Que papo de merda. É apenas isso. Literalmente, que papo de merda. Agora, o corte é você falando. Que papo de merda. É você falando pra ele. Aí vão me cancelar também. Não, mas, pô, mas é engraçado. Porque isso acontece com todo mundo. Claro, claro. E, tipo, contar é engraçado, pô. Eu conto várias resenhas. Sou bem de boa.